Olá, o Cateia! Aqui que você fala o lobo! Aqui é a Pamis! Do Casal na Mente! Como vão vocês, caros humanos que gostam de Kill Be Olders? Nós trazendo aqui mais um episódio, número 23, se eu não me engano, talvez... É por aí, né? É, 23 nisso. Eu acho que é 23. E, ó, isso aqui é um outro mod que a gente adicionou, ó, tem a Moto Ovelha, é que ela anda de moto, e tem a churrasqueira aqui da Brasinha, aqui, tá vendo aqui? De controle remoto. Não é... Ó, daí tem o mod. Não, essas velas... É o cadelabro ali, não, ignore. Ignora, ignora. Mas, então, esse aqui é mais um mod que tem. A galera gostou dos mods, né? Sim, tem mais um aí que vai ficar no ar aí, talvez, né? É, a gente tá tentando achar ele, mas tá difícil. Tá complicado. O Nicolas Rodrigues falou que adorou o Babuíno, então obrigado, Nicolas, aí. Poxa, cadê o Babuíno aí, cadê? Tá aqui, deixa eu pegar o Babuíno. Cadê seu Babuíno? Babuíno, Babuíno, é um monkey, aqui, ó. Olá, Babuíno. Bonita, hein? A bundinha, cadê a bundinha? A bundinha, a bundinha. Ah, a bundinha. Gente, hoje que eu vou pegar a minha galinha, hein? Ah, boa, pô. Você tem a galinha ali atrás, né? Finalmente, depois de tantos anos, deixa eu pegar algo que eu possa montar. Tava precisando da galinha mesmo, hein? Galinha de batalha, né? Vou pegar aqui o Felipe Editor. Aí o resto das galinhas eu mato, né? É, que comece a luta pra ver quem que vai ficar com o trabalho de serial. Quem que vai querer? Pegue, correram. Ih, velho, já bilou, já bilou aquela minha. Já é, todo mundo, coraçãozinho, ó, quer ver? As blusas, galinha, pistola. Ó, a purataria, vai. Pronto. É briga, é briga. Ficaram pistola, pronto. É briga, vai. Nossa, pistola comigo, ficar pistola comigo. Ficaram, ficaram. Mata, mata, mata. Mata a galinha. Vamos, galinhas, spank. Defendam a sua arma. Mata a galinha. Mata aí, quero ver. Essa galinha, ela ataca com um chute, tá vendo? Ela dá uma voadeira de pé junto. Então, uma voadora. Voadora de pé junto, assim, ó. Pum, com os dois pés. Ó lá, quero ver, quero ver. Uma galinha opaca, vai. É só uma opaca, é só uma. Uma. Será que você consegue? A tua galinha que level, por isso? Quatro. Vai. Ali, ó. Galinha versus a opaca. Vai, vai. Galinha, 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 galinha. Galinha vai ganhar, galinha vai ganhar. Certeza. Aposto, não, aposto mais, não. Não sei, hein. Galinha? Tá meio acirrado, hein. Até o Barque Bitter tá aqui, ó, na expectativa. Porra, galinha voou. E agora? Voou, ela atacou por cima. Mas tá na vantagem. E as duas estão muito pequenas. Agora, agora. Galinha perdeu. Pum, bata a minha galinha desgraçada. Ganhei a aposta. Nem apostei em desistir. Ah, tá. Não acreditei, não. Então, tá. Então, beleza. Então, muito bom. Vamos nessa. Tem uma galinha da guerra. Vamos continuar aí a nossa aventura no gelo. E pra onde, Pumis? Onde que tá a cidade? Vamos indo, né? Pra cidade, pra fronteira. Ah, tem uma dungeon aqui na retinha. Vamos ver como é que é essa dungeon aqui. Ah, vamos dar uma passadinha lá. E eu nem lembro quais são os bichos. Tem algum? Ah, Pumis, pera. Eu tenho um pet pro cara da neve aqui, ó. White Chocolate Bark é pro SnowRunner. Ah, sim. Fique atento. Matar tudo que é bicho, né? É, o que eu quero é pet food. Quero pet food. Pet food é o caminho. Dá um de XP? Dá um de XP. Mas melhor um na mão do que... Sei lá, né? É. Porque é uma galinha voando, né? Porque... Tá bom. Eu olhei pra minha galinha. É verdade. Agora tu tá... Me espere, eu tô com a galinha. Tá, então deixa eu pegar o outro pet que não possa andar, tipo um monkey. Isso, vamos lá. Nossa, você viu? Eu paro no pé dele, olha só. Embaixo. Anda com ele e olha pro pé. Parece o pezinho dele amarelo ali embaixo. Ah, o pé dele é amarelo, é verdade. Será que é um erro ou é o pé do babuinho amarelo? Eu acho que é proposital, não sei. Ah, legal, bacana. Detalhe bacana. É. Beleza, gente. A dungeon aqui é um chefão. Ou bate, desgraça. Opa, não é o bate não, gente. Olha só, vamos entrar aqui, vamos entrar aqui. Vai, bota a bomba. Sempre que eu vejo esse pedrão obstruindo o caminho, eu penso... Nada acontece, não é mais. Eu penso que é um secreto, é uma coisa boa. Então explode, bomba, vai lá. Nossa, que demora essa bomba. Pô, que bomba ruim, ela... Explodiu. Até perdi vida. Puxa. Bate, bate, bate. Então, Pommes. Bate no bate. Nossa, que brilho é esse aqui. Então, é aquele fogo melo, não é? Não sei, tá brilhando demais. Vou botar outra bomba aqui, só pra ver. Nunca tem nada, né, mas... É, não, não tem nada, não. Ele tava com esperança de ser um diamante. Tem não, lobo. É só o azul da neve mesmo. Vamos ver. Onde é que dá essa... Em nada, né? Nossa, é grande até essa, cabelo. É, então. O que que é isso? Ah, acabou. Ah, não tem nada, não. Então tá, então vamos procurar o chefão. Só quero dizer uma coisa, pessoas. Agora que tá mais ou menos na metade do vídeo, tá? No final desse vídeo, eu vou pedir pra vocês escrever uma palavra. Quem assistiu o vídeo todo. Mais um detalhe. Pra saber quem assistiu o vídeo todo mesmo e não pulou pro final. Não comentem aquela palavra nos comentários aleatórios. Comentem dentro do meu comentário que está aí embaixo. Aí embaixo vai ter um comentário meu. Vocês comentam dentro desse comentário. Entendeu? A palavra que eu vou pedir pra vocês falarem no final do vídeo, vocês comentem dentro do meu comentário. Não fora. Perfeito? Só pra eu ver quem realmente assistiu o início, o meio e o fim. Fechou, né? Fechou? Fechou. E agora? Cadê, hein? Olha lá, tem uns orcs. Eu acho que eu chamo eles. Por que que tá tanto barulho? Tá vindo, pra mim. Por que que tá acontecendo? Ah, tem uma bruxa aqui, a desgraça. Cadê ela, senhor? Eu acho que tá no barulho, mas... Derrubei ela. Toma! Deixa eu até fazer uma situação. Eu vou matar a minha galinha. Não, você podia fazer... Olha, eu posso fazer umas porções de cactos. É? Eu vou fazer. Imagina, eu fui no deserto, gente. Que viagem é essa? Ah, não, não posso não, que eu não tenho. É... Só tá aparecendo ali que eu... Eu tenho uma porção do deserto mais nova. Queria tanto ir no deserto. Pois é, faz tempo até... Faz tempo que a gente não vai no deserto, né, por isso? Sim. Poção de vida. Vou fazer algumas. Vou botar o meu Buck Beetle, que é melhor, né? Que é a galinha lá, né? De quatro. É, eu tenho... Eu tenho um macaco bolado. Nossa, o macaco se suicidou. Olha lá onde é que ele foi. Verdade, né? Tá indo lá tretar com os outros, ó. Olha, foi mesmo. Foi, ó. Ô, desgraça de macaco. Ai, são mais três. Pô, prepara, cara. Ah, beleza. Alguém comentou também que era pra gente tretar com os caras mais três. Prepara, que o cara é bom. Pode vir. Aqui, ó, cara. Aqui é melhor. Por aqui, ó. Aí, tá vindo, tá vindo, tá vindo. Aí, venha, venha. Vem. Meu Deus do céu, hein? Eita. Mata, mata, finaliza, finaliza. Show. Dropou alguma coisa, hein? Um moeda só. É. Tá. Então, Pô, já que a gente vai com o Black Beetle enfrentar um chefão difícil, mais três, que não sei se a gente vai conseguir. É, vai ser difícil. Teve a primeira pessoa que pediu pra ser um pet e não falou que seja qualquer pet, falou a frase, quero ser o pet tal, não pode ser qualquer pet. É, o Dark Beetle. Foi o Gabriel Batata. Então, Gabriel Batata, seja bem-vindo à série. Você vai ser o Bark Beetle da PAMIS, porque você pediu e você foi o primeiro a pedir. Name Pet. Name Pet, tudo junto. Gabriel Batata. Batata. Muito bem, saia do pet pra eu ver. Gabriel. Entra. Show. Muito bem, Gabriel Batata, seja bem-vindo. Olha aí, ó. Gabriel Batata, olha que bonito que você é. Parabéns, você é um Bark Beetle. Bark Beetle. Um Batata Beetle. Show, Batata Beetle. Então, Pô, agora a gente tem que achar o chefão. Vai, cadê o cara aí, gente? O chefão está pra lá, ó. Nessa direção que eu tô olhando, ó. Pra lá. Então, vamos. Vai. Voar, voar. Subir, subir. Não, planar, planar, porque a gente não sobe muito. Não, a gente não sobe. O desgraçado. Acho que é aquele ali. Ah, não, 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 não. Não é? Achei que era um Orc. Talvez seja, tem bastante Orcs por aqui. Pode ser que seja um Orc. Um Orgrão. Então, tá... Opa, achei. Não, achei o símbolo no mapa. No mapa. Não brilhou ainda. Tô caindo. Morri, quer ver? Ai, 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 ai. Morri mesmo. Ele tá ali? Morri, morri. Morri, morri. Morri, morri. Mas já voltou, né? Já. Tá. Ele tá lá, é tristão lá, ó. Então, Pô, mas fica aí olhando que eu quero achar onde que vai ser a nossa batalha. Ah, achei que você ia querer achar um amiguinho pra ajudar. Amiguinho é difícil aqui no meio das tretas? É, não vai ter, não. Ah, Pô, mas achei onde a gente vai matar o chefão. Olha só, altos campos abertos. Vai subir? Não, a gente vai correr. Mas é no área em si. Pô, mas bate no chefão e vem pra mim. Vixi, mas só você eu escudo aqui. Não, então deixa eu ir aí junto, vai. Vem. Ai, não veio, não? Só veio os amiguinhos, gente. É que eu não consigo chamar, assim. Eu tenho que ir lá pertinho dele pra bater. Eu vou morrer, se eu for. Tá bom, então eu espero um pouquinho aí que eu tô chegando. Você falou que tem uma coisa boa pra mim, né? Uma armadura. É que a minha armadura é lendária, então ainda não é melhor, mas boa. Tá. E uma espada que é um ponto mais forte. Só que é um pó de 70, então não dá pra pegar ainda. Ah, mas é boa. Mas quando eu matar aquele chefão, acho que já vou ganhar XP o suficiente. Então show. Tá, deixa eu fazer poçãozinha. A gente tem que correr nessa direção ali, ó. Ah, pera aí, tem uns caras atrapalhando ali. Eu acho que eu vou chamar aqueles caras ali, ó, pra gente acabar com o caminho, limpar o caminho todo. Tá. Calma, calma, calma. Me ajuda, Bames, me ajuda, Bames. Calma, eu tô fazendo poção, falei. Você matou geral? É, matei. Pronto. Beleza. Caramba. Beleza, vamos ver, o caminho tá limpo. Podemos chamar o chefão? No princípio, sim. Tá, tu tá equipado com o Gabriel? Eu tô. Então vamos jogar a shuriken naquele chefão lá. Vai. E corre, pra lá. Bora. E eu vou com o meu monkey, espancando. Dando porrada nos outros. Vamos olhando pra trás pra não deixar o chefão fugir. A gente tá tirando ele da área dele, porque ali onde tem reforço, né, tem um monte de soldado e fica spawnando o soldado ali. Sim. Tá vindo ainda? Tá. Vixi, Mario, espadão lá. Joguei um shuriken só pra ele ficar ligeiro, só pra ele ficar ligeiro. O macaco tá atrás dele, correndo. Pronto, vamos. Aqui é um ótimo lugar pra gente enfrentar ele, né? Sim. Então, brevare a arena e dá ali. Já caiu, já caiu. Ai, 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 prepara. Ai, 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 ai. Toma na cara. Uh, caiu, 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 caiu. Caiu o punhal. Ai, 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 ai. Ai, tem eu. Ah, veio morrer. Não, lobo. Ainda bem que eu dei uma derrubada nele. Tu tá ali. Ah, pelo menos, olha que legal. A gente vai nascer tudo aqui perto. Ai, ele tá muito perto de mim, cara. Ele corre muito. Então, sobreviva, sobreviva. Pô, tava jogando especial e vou morrer. Calma, cadê vocês? Ai, lobo, ai, lobo. Tô aqui, já tô olhando, já tô olhando. Tá muito perto. Calma, tô chegando em casa a delta. Ai, lobo, vem rápido que ele tá morrendo. Ih, shurikenizada. Ai, vai matar. Tá bom, eu tô aqui, tô aqui, tô aqui. Vem na minha direção. Não deu, não deu. Lameu. Droga. Ele veio muito em cima. Deixa eu botar um pontinho aqui pra socorro mais. É quando... Ai, morri de novo. Não. Quando você tá sozinha, vem na minha direção em vez de ir em uma direção aleatória. É que ele tava vindo muito em cima de mim, eu fiquei com medo. Nossa, que dor dá esses golpes. Sim. Cheguei. Nossa, preparou, preparou, preparou. Tá, a gente tem grande chance de matar esse cara, mas tem que ser ligeiro, tem que ser esperto. Deixa eu trocar meu pet rapidinho. Claro. Eu vou botar aquele... Ai, qual é que é? O lemon. O lemon bit do carro? Não, não era isso, não. Ah, Pumis, rápido, Pumis. Eu tô morrendo, Pumis. É esse aqui. Calma, 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 calma. Ai, ai, ele é muito... Eu acho que eu vou bater nele só de especial, Pumis. É o que é? E... Ele matou meu pet. Desgraçado. Joguei shurikenzada, joguei... Uh, how are you again? Ai, 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 ai. Uh, poção. Ele é muito desgraçado. Tô vendo essa desgraça mesmo. Pumis, eu acho que eu vou fazer um alabak-bak. Quer ver, ó? Três, ataquei nele. Um, derrubei. Que, 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 que. Vai, 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 vai. Engraçado, matou ainda. Parabéns, lobo. Foi muito bem você. Obrigado. Vamos atrás dele antes que ele volte. Parabéns. Nem sei onde é que ele tá mais. Ele tá pra lá, ó, nessa, nessa estradinha. Ele vai voltar pra, pra casa dele, não deixa. Ai, lobo. Você foi o melhor que você fez. É que o tronelo tá perto na hora que explodiu. Eu não vou imaginar que você vai fazer isso ali agora. Eu falei, ó, alabak-bak. Matou. Ah, que droga, cadê? Ah, ele voltou pro lugar. Eu não vou imaginar onde tava. É, então tá, então vou lá chamar ele de novo. Eu acho que fez, só que o problema é que a gente morreu da vida dele recupera. Dá bastante dano naquela bomba. Tu viu ali, com a explosão, matou nós dois. Imagina pro chefão. Eu acho que a gente podia tentar de novo. Essa mesma estratégia, eu tenho cinco bombas. Tá, fica aí, papi. Fica aí, eu vou chamar ele. Eu tô aqui numa caverna super incrível aqui. Tá, eu tô chamando ele. Não fique na caverna. Volta lá pra estradinha, vamos. Não, eu tô perto. É, a gente podia tentar a mesma estratégia, só que você tem que ficar longe agora. Tá. Ah, eu vou morrer já. Tá bom, pode morrer e voltar. Ah, tô vendo ele. Tá vendo? Ele tá vindo. Tô. Estou trazendo mais inimigos. Beleza. Nossa, esse cara aqui é rápido demais. É. Ele chega muito perto da gente. Sim. Lá vai. Derrubou, derrubou. Faz poção, faz poção. Aí, não, 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 não. Pera aí que eu vou derrubar ele. Vem pra cá. Tá bom, tenta. Derrubei. Show. Preciso fazer poção. Ai, não vai dar não. Ah, vai, mata, 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 vai. Lobo, Lobo. Preciso fazer poção, preciso fazer poção. Não adianta. Tá, vou reviver. Não consigo correr. Agora tô indo na tua direção. Tá, tô indo. Beleza, tô chegando. Puta, desgraça. Ih, shurikenizada. Pode ter que ser muita poção pra sobreviver nessa desgraça. Derrubei. Ah, vai, vai, levanta. Derrubei. Ai, 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 ai. Quem tá atirando ali? Ah, tá. É um bicho ruim. É um bicho ruim. Cara, para de me dar tanto dano. Ai, derrubei. Beleza. Ai, desgraça. Não consegui nem bater. Joguei shuriken. Derrubei. Olha a vida dele, que desgraça. Tá, a próxima vez que derrubar eu vou tentar atacar as bombas nele. Ele me matou. Ah, poxa, eu tentei. Eu derrubei ele, porém. É, vamos lá. Agora eu tenho habilidade especial. Vou derrubar ele e atacar todas as bombas, daí tu fica longe, beleza? Tá. Pô, ele é muito desgraçado. Ô, Besouro. Atira nele aí. Quanto de vida ele já perdeu? Vamos ver, ó. Tenho cinco bombas e vamos ver se realmente é a vantagem de fazer ela lá aqui lá. Ele tirou, foi o nada. Vem cá, vem cá. Ah, mas poxa. Eu derrubei ele. Então, foi ruim isso? Porque eu tinha que estar perto. Calma, é que eu tenho que sobreviver, né? Tá, calma. Joguei shurikenzada, ele tá vindo. Derrubei. Vai. Que, 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 que. Quanto de vida atirou? Uma bostinha. Nossa, que bosta, hein? Gente, não vale a pena Alabaquibá. Não, não vale a pena se matar para tirar um nada de vida. Vai, Besouro. É bom que o Besouro fica só ali, ó, tirando. É verdade, eu acho que eu vou pegar o mesmo Besouro porque parece melhor a estratégia. Faz isso. Não tem nenhum que cura, né? Não tem nenhum que cura. Parece o Spitter, né? Mosquito, Chicken, Slot-Beater, 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 aqui. Estou indo em direção. E eu joguei shurikenzada, errei. Ai, especial. Derrubei. Foge. É, desgraçado. Foge. Foge. Ai, quase. Foge. Bem desgraçado. Foge. Olha só, Pumis, quando eu desvio eu recupero minha mana. Show, Pumis, eu entendi como jogar. Só agora. Eu aprendi como jogar, Pumis, olha só. Ele vai me bater, eu desvio, ó. Vai, 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 ataca. Ataca, desgraçado. Aí, desviei, eu ganho mana. Nossa, mas... Ó, estou ganhando muita mana. Ó, ganhei mais mana. Mais mana. Ah, morri. Não consegui desviar. Poxa, aí não ganhou, né? É porque minha vida estava um nada também. Mas daí, quando eu estiver com a barra de mana cheia, eu posso dar um ataque super forte. Eu acho que é assim que ninja tem que jogar. É, né? Até que ser ninja, não é? Sim. Ele deixou uma mancha no chão vermelho, né? Que tira a vida. Esse desgraçado aí. Vem na minha direção aí, Pumis. Estou indo. Dois besouros agora, atirando aí. Isso. Faço flecha aí. Isso. Desgraçado. Isso. Isso. Isso, desviando. Desvia, desgraça. Três. Ah, errei. Um. Ah, especial. Agora só está especial, hein? Ah, mano. Venha. Ô, louco, ô, louco. Né. Churikensada, caiu. Caiu, caiu, caiu. Ui. Por que não ataca Pumis, cara? Eu vou morrer. Ele não gosta de mim, cara. Eu não sou uma ameaça. Pois é, não é uma ameaça, mas eu sou. Eu só derrubo ele, mas ele não liga pra mim, não. Obrigado por ter derrubado. Deu tempo suficiente pra eu pegar uma poção. Aê, ligou pra ti. Nossa, eu dei 200 damage. Vem, desgraçado. Joguei Churikens na cara. Cara, ele tem muita vida, esse desgraço. Caiu. Caiu, vai ser apunhalado, hein? Vem. Vem. Ele desiste de mim. Venha. Venha. Aqui, ó. Caiu. Churikens. Desvia. Bebe poção. Cuidado com essa mancha no chão que dá dano. Deixou o rastro ali dele. Ô, louco. Ai, ai, ai. Ô, louco, hein? Ô, louco, hein? Aqui, ó. Ô, louco, hein? Ô, louco, hein? Ô, louco, hein? Uu, uu, uu. Ô, eu passo na frente deles girando, eu não tô mudando, Pumis. Poxa. Ah, droga. Agora tomei na cara. Ai, 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 ai. Tomei especial na cara. Ai, quase morri, louco. Então sobreviva só até eu ficar vivo. Ai, não deu produto especial. Pumis, sobreviva. Ai, não, não deu. Eu não derrubo ele. Ah, Pumis. Ele tá ali ainda. Será que tá com vida cheia? Deixa eu ver se a vida dele... Não, a vida dele recuperou. É, Pumis, infelizmente... Pumis, que embosta, né? A gente não vai conseguir matar o Shudaka. Não, nem quero mais desgraça aí. Então aí ele era mais três, né, gente? A gente se meter a besta com o Shubaka não foi muito inteligente. Ó, Pumis, deixa eu treinar isso aqui, ó. Olha, fiquei tonta do nada aí. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Ataca, ataca. Droga, rola desgraçado. Ah, acabou a minha XP. Mas daí enche minha mana. Tu viu ali, Pumis? Olha pra minha tela aqui, ó. Ó, desviei, desviei, desviei e ataquei. Agora não deu porque ele me matou primeiro. Mas acho que vocês entenderam, né, gente? Então tá, então esse foi o episódio, nossa derrota frustrante, mas o cara era muito forte, né, na nossa defesa. É, o cara era difícil. É, era difícil, era difícil conseguir. Se vocês já conseguiram matar um chefão mais três, comentem aí, por favor, alguma coisa. E se vocês viram o vídeo até aqui, comentem Shudaka. Não é Shubaka, é Shudaka. Esse é o nome dele, né, Pumis? Palavra difícil, né? Eu acho que era. É Shudaka. Deixa eu até ir lá pertinho do Shudaka pra olhar. Ô, Shudaka! Ô, Shudaka! Vamos lá, vamos lá já matar um... Aqui, ó. Os amigos dele. É Shudaka, é isso mesmo. Comentem Shudaka se vocês viram o vídeo até aqui. Então é isso, né, Pumis? É isso. Muito obrigado a todos aqueles que assistiram. Um forte abraço. E até mais. Até mais.